Vem com a gente passear A hora do banho de Margarete Vizinho, vem brincar comigo Vamos lá Devagar, hora do jantar, cavalinho Eu acho que a comida era mágica Eu posso, eu posso voar Daniel, me ajuda aqui, por favor Essa é minha mãe Mas mãe, eu estou brincando Eu preciso de ajuda, Daniel Tudo bem, mãe Eu volto logo, cavalinho Vamos ver o que a mamãe quer Oi, Margarete O que você precisa? Ela está um pouco inquieta E eu não consigo alcançar os brinquedos Você pega pra mim? Tá bom Aqui está Margarete, você quer brincar com o polvo esguicho? Eu acho que ela não quer o polvo Você quer esse barco vermelho? Tutu? Não? Que tal esse tucano? Eu acho que ela gosta do tucano Ótima escolha, irmão mais velho Eu achei que ela gostaria disso Margarete, viu só? Você me molhou Você que está tomando banho Não eu Ela adora respingar água Sempre fico molhada também Você gosta de dar banho na Margarete? Mesmo sabendo que ela te molha? Eu gosto Eu adoro cuidar da Margarete E de você também, Daniel Cuidando de você Me alegro pra valer Obrigada pela ajuda Pode voltar a brincar agora Tudo bem Na verdade, eu acho que eu vou ficar Tudo bem, mãe? Eu adoraria que ficasse O que mais nós fazemos pro banho dela? Bom Primeiro nós passamos o shampoo Pode colocar um pouquinho na minha mão? Tudo bem Eu gosto desse som Agora eu posso lavar o pelo da Margarete Margarete, quando nós lavamos o nosso pelo Nós cantamos a música de lavar pelo Como essa Lava, lava, lava bem Lava, lava o seu pelo até limpinho ficar Olha como a Margarete está feliz Ela gosta do banho E eu gosto de ajudar com o banho E agora eu vou enxaguar o pelo da sua irmã Eu vou cuidar dos seus olhos, Margarete Bem assim A água não vai cair neles agora Tudo bem? Tem uma música pra enxaguar também Enxagua, enxagua o seu pelo Enxagua sem parar Até limpinho ficar Calma, calma Calma, estamos quase terminando o enxagua, senhorita Margarete Agora nós vamos passar o sabonete Todinha limpa Espreche, espreche Oh, minha nossa Margarete parece uma minhoca contorcionista Quer segurar minhas mãos? Ai, eu sempre tenho problemas pra conseguir que ela fique parada Boa ideia, Daniel Obrigado Eu só pensei nisso Cuidando de você Me alegro pra valer Gostaria de enxaguar o sabonete? Aham Cuidando de você Me alegro pra valer Parece que Margarete está toda limpa Muito bem Vamos secá-la Minha garota Essa é minha parte favorita Então eu acho que terminamos Obrigada pela ajuda, meu filho De nada Foi divertido Cuidando de você Me alegro pra valer Você já cuidou de alguém menor do que você? Como você o ajudou? Eu gostei de cuidar da minha irmã durante o banho Ainda que ela tenha me molhado tudo Oh, Margarete Tudo bem Vamos brincar de fazenda com meus cavalos Oi, cavalinho Eu voltei Vamos fazer uma fazenda pro meu cavalo Meu celeiro E animais de fazenda E algumas cercas E um hipopótamo Espera Hipopótamo vive na fazenda? Não Mas Se eu tivesse uma fazenda Eu deixaria hipopótamos E elefantes viverem nela E Tucanos também Como o brinquedo da Margarete E O que mais vive numa fazenda? Oh Ei Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta Que nós estamos cuidando dos animais De uma fazenda boba Canel Tigre tem uma fazenda Ia 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 E nessa fazenda tem Elefantes Camelos e hipopótamos Uau Isso mesmo Eu tenho uma fazenda Ia 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 E na minha fazenda Tem um grande dragão É O cano de um leão Melhor fazenda de todas É Isso não foi incrível? Oi Hipopótamo O que está fazendo na minha fazenda? Oh Eu moro aqui agora Bem-vindo à fazenda Oh Oh Margarete está chorando Por que a Margarete está chorando? Ela quer um lanche agora Mas eu tenho que preparar Ou está sendo difícil fazê-la esperar Margarete Você sabia que enquanto você espera Você pode brincar, cantar Ou imaginar alguma coisa? Eu vou brincar com você Ah Que ideia maravilhosa Obrigada, Daniel Cuidando de você Me alegro pra valer Você quer ser uma fazendeira como eu? Eu acho que isso é um sim Vamos Vem comigo Margarete Essa é a minha fazenda Pode ser sua fazenda também, tudo bem? Então Margarete tinha uma fazenda Ia 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 E nessa fazenda Tinha uma vaca Ia 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 Era um mumu aqui E um mumu ali Ei, você disse muu Eu ensinei a Margarete o som da vaca Vou tentar outro animal Margarete tinha uma fazenda Ia 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 E nessa fazenda Tinha uma ovelha Ia 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 Era Era um Mãe 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 Aqui E um Pá Ali Ia 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 Isso foi fantástico, Margarete Aqui, você pode brincar com essa ovelha Cuidar da minha irmãzinha é divertido Qual o problema, Margarete? Pá Pá O que você acha que a Margarete quer? Pá 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 Bebê Acho que é o barulho da ovelha Ah, eu acho que ela deixou cair Eu vou achar essa ovelha, Margarete Me ajude a procurar Nada por aqui Hum, não Ah, está aqui Pá 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 Nós ajudamos Isso me faz tão feliz Pá 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 E não esqueça o cavalo Pá Pá Cuidando de você Me alegro pra valer Pá 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 É muito bom Ajudar você a comer E pegar seu chapéu Se por acaso Você o perder Cuidando de você Me alegro pra valer É tão especial Te ajudar Te ajudar a balançar E se do seu brinquedo precisar Com prazer Eu vou pegar Cuidando de você Me alegro pra valer E quando vai dormir Vou te beijar e te cobrir A luz eu vou Apagar E boa noite Eu vou te dar Cuidando de você Me alegro pra valer Eu sou o papai cavalo Você quer passear comigo? Está tudo bem por aqui? Nossa! Quando a Margarete aprendeu a imitar vaca? Ela aprendeu comigo Oh, Daniel Você é mesmo o irmão mais velho Fantastigre Sabe de uma coisa? Cuidando de você Me alegro pra valer Não, meu papa Hoje Eu ajudei a cuidar Da minha irmãzinha E isso me deixou Muito feliz Uga-muga Diversão da Família Tigre Oi, vizinho Nós estamos almoçando Pode entrar Oi, vizinho Olá O que você gosta De comer no almoço? Eu gosto do meu sanduíche de queijo Delícia Que delícia Eu acabei Acho que todas acabamos Sim, então vamos limpar Vou ajudar Eu também Limpar, pegar, guardar, arrumar Limpar todo dia Prontinho Vamos lá Eu gosto de como fazemos a canção da limpeza e como todo mundo ajuda Eu gosto muito disso Eu adoro estar com minha família Eu adoro estar com minha família Sua família faz a limpeza junto? Eu tenho uma ideia de mais uma coisa que podemos fazer juntos Eu plantei alguns morangos no Jardim Encantado Vamos lá colher? Eu adoro quando todos vamos colher morangos Você vem com a gente? Vamos lá Cadê o bondinho? Nada do bondinho Enquanto esperamos Vamos brincar do jogo de fingir Que legal Quero ver se adivinha o que eu estou fingindo ser Ribbit, ribbit Você é um crocodilo? Ribbit, ribbit Um sapo Você acertou, pai Agora é a sua vez Tudo bem, tudo bem O que eu sou? Mãe Mãe O que o meu pai está fingindo ser? Mãe Mãe Um cavalo Mãe Mãe Eu adoro esse indiogo Eu adoro estar com minha família O bondinho chegou Oi, bondinho Eu vou prender você com o cinto Cintos Por favor, nos leve ao Jardim Encantado, bondinho Pro Jardim Encantado Vamos pra colher alguns morons Vamos juntos passear Passear Vamos juntos passear Eu gosto quando nós cantamos a canção de passear no bondinho Eu adoro estar com minha família Chegamos Obrigada, bondinho Obrigado, bondinho Nós temos que apertar três rosas vermelhas pra entrar no Jardim Encantado Conte comigo Uma Duas Três Olha, a Helena está aqui com sua família Vamos entrar Vamos, Margarete Olá, pessoal Olá, família Tigre Olá, Daniel Oi, Helena O que você está fazendo aqui? Colhendo mirtilos pro jantar Você vai comer mirtilos no jantar? Aham Tudo que colhemos, comemos no jantar Minha família chama isso de noite de colher seu jantar É muito divertido Fantastigre Minha família está aqui colhendo morangos É divertido também Eu espero que você consiga colher um montão Hum, hum Hum, esse aqui sim é um bom mirtilo Estão vendo os morangos, mãe Estão lindos Vamos colher Hum, hum Vamos colher alguns morangos Conte comigo Um Dois Três Quatro Ah Olha só esse morango Eu acho que alguém esteve comendo ele Uau As lagartas estavam comendo ele É um jantar da família de lagartas Ei Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta Que estamos tendo um jantar em família com as lagartas As lagartas em família vão jantar Pega o guardanapo, puxa a cadeira Queremos que todo mundo vá Pra comer muitas folhas Deliciosas frutas E depois de comer vamos nos preparar Porque elas vão começar a brincar Brincar no sol, brincar na terra Vão rir e escorregar As lagartas em família vão jantar Pra numa linda borboleta se transformar Podem terminar com esse morango, lagartas Eu vou colher outro Tudo bem, aqui tem outro Sem mordidas Vamos continuar contando Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Como foi? Ah, eu colhi dez morangos Viu? Uau, muito bem Obrigada, filho Olha, olha Uau Você colheu muitas frutas Nós colhemos mirtilos e bananas Os dois são uma delícia Então, o que você vai ter para o jantar? Hum, mirtilo e bananas Que tal panquecas de mirtilo e banana? Panquecas? Pro jantar? Nós normalmente temos panquecas pro café da manhã Então isso é... Jantar ao contrário! Isso é muito, Fantastigre! Gostariam de se juntar a nós para o jantar café da manhã? Que legal, que legal, que legal! É, como podem ver, estamos muito animados por ter vocês Vamos adorar Uh, então está resolvido! Vamos depressa! Tudo bem Hum, sem bondinho Tudo bem! Podemos brincar de quem eu sou! O que é isso? Esse é o jogo que a minha família brinca enquanto espera Alguém finge ser algo e você adivinha o que é, entendeu? Ai, eu gosto disso! Eu vou, eu vou! Vizinho, o que será que a Helena está fingindo ser? Você é um... cachorro? Uma vaca? Um refrigerador? Daniel! Brincadeira! Já sei! Você é uma galinha! Quá, quá! Acertou, fofo! Ah, olha! É o bondinho! Oi! É o bondinho! É! Então, vamos entrar! Os tigres estão vindo para o jantar! Então, por favor, nos leve para o Museu Redondo, bondinho! Ao Museu Redondo, nós vamos para um jantar muito especial! Vamos juntos passear! Passear! Vamos juntos passear! Chegamos! Vamos sair! Obrigado, bondinho! Ah, que bom ter todos vocês aqui! Eu vou começar a fazer as panquecas! Faremos a sobremesa! Mas o que faremos? Hum... Já sei! Espeto de salada de fruta! Nós podemos usar mirtilos, bananas e os nossos morangos também! Boa ideia, Daniel! Eu acho que tudo de que precisam para fazer sobremesa está aqui! Obrigada! Vou pegar alguns pratos! Eu vou ajudar você! Eu adoro estar com minha família! Guardanapos, não esqueça disso! Pratos... Tudo bem! São muitas coisas! Ah! Tudo bem! Eu só vou cortar em pedaços algumas frutas e... Você fará os espetos! Obrigado, mãe! Tudo bem! Primeiro um mirtilo, ele vai aqui, depois um morango... Uhum! E logo depois uma banana! Ei! Já sei! Espeto de frutas na ordem! Então, mirtilo, morango e... O que vem depois? Ah, uma banana! Um espeto de salada de frutas! Obrigada, Daniel! Adoro fazer espeto de salada de frutas com você! Eu também adoro! Eu adoro estar com minha família! Quando fazemos refeições em família... Contamos histórias e ouvimos com alegria... Rimos, conversamos e falamos sobre o nosso dia... Nosso dia! Eu punho a mesa... Eu sigo o chá... Sinto perto de você e você perto de mim... Eu adoro estar com minha família... Para papá... Todos fazemos tarefas pra ajudar... Arrumar os pratos... E os guardanapos... Quando terminarmos, os pratos vou tirar... Eu adoro estar com minha família... Para papá... Eu adoro estar com minha família... Para papá... Quem está preparado para o jantar café da manhã? Eu estou! É café da manhã... É jantar... Está... Ao contrário! Obrigada a todos por trabalharem... Para fazer esse jantar de família muito especial! Viva! O que a sua família gosta de fazer junto? Que bom que você esteve com a minha família hoje! Uga-muga! Daniel e Margarete visitam a fazenda... Oi, vizinho! Hoje eu vou visitar uma fazenda no bairro com a minha família! Você já esteve em uma fazenda? Pronto para ir à fazenda? Eu estou! Sim, um pato diz coa-coa, Margarete! Margarete nunca esteve em uma fazenda... Mas eu já! Então eu vou mostrar a ela todos os animais... Especialmente os patos! Aí está o bondinho! Oi, bondinho! Por favor, nos leve à fazenda! Pronto! Vamos lá! Cintos! Hoje vamos para a fazenda e os animais visitar... Vamos juntos relinchar! Vamos juntos relinchar! 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 Vamos juntos relinchar! Aqui estamos! Obrigado, bondinho! Também! Essa é a fazenda, Margarete! Lá está o celeiro e o lago dos patos! E olha! Tem um cavalo! Isso mesmo, Margarete! Um cavalo faz! Vamos ver o cavalo, mãe! Vamos lá! Oi, Príncipe Terça-feira! O que está fazendo aqui? Oi, pequeno D! Eu trabalho na fazenda com os cavalos! Oi, Chrissy! A Chrissy é a prima do Príncipe Terça-feira! Oi, Daniel! Oi, Margarete! Oi, mãe! Eu também gosto de cavalos, Margarete! Eu venho aqui toda semana para andar neles! Você anda nos cavalos, Chrissy? Nossa! Aham! Esse é o meu cavalo favorito! O nome dele é Peaches! Ah, Peaches! Quer fazer carinho? Sério? Tudo bem! Oi, Peaches! Você é um cavalo bem macio! Muito bem, cavalinho! Ninguém! Tudo bem, Chrissy! Peaches está pronto para cavalgar! Capacete... Para a segurança! Você gostaria de andar no Peaches depois de mim, Daniel? Ele é um cavalo muito amigável! Ah, eu posso andar? Mas é claro, meu filho! Você pode me assistir fazer! Depois você tenta, tá bom? Ingrível! Tudo bem, então! Vamos montar! Minhas muletas me ajudam a andar, mas eu não preciso delas quando cavar algo! Pode colocar para mim ali? Claro, Chrissy! Vamos lá! Primeiro, eu subo no cavalo! Depois, perna para o outro lado, e aí, os pés no estribo! Bom trabalho! Vamos lá! Vamos! Ah! Uh! É! Isso! Hahaha! Legal, Peaches! Nossa! Andar a cavalo parece divertido! Mal posso esperar para andar no Peaches! Uau! Bom trabalho, Chrissy! Ai, muito obrigada! Bom menino, Peaches! Bom menino! Bom cavalinho! Foi uma bela montaria, Chrissy! Você melhorou bastante! Obrigada! Foi bem divertido! Vamos lá! Está preparado para andar agora, Daniel? Isso é fantástica! Aqui está! Obrigado! Capacete! Pronto! Vamos lá! Obrigado, Príncipe Terça-feira! Tudo bem! Como se sente? Eu... Eu estou muito alto! Eu não gosto disso! Eu acho que eu quero descer! Ei! Você tem certeza? Eu sei que andar a cavalo é novidade e um pouco assustador, mas... Se algo novo tentar, dar as mãos pode ajudar... Segura minha mão! Sim! E se sentir medo, você pode dar um apertão na minha mão! Se algo novo tentar, dar as mãos pode ajudar... Pronto para andar? Ah, tudo bem! Me sinto um pouco melhor! Eu vou tentar! Estou pronto! Tudo bem! Estou firme! Preparado para ir? Eu consigo! Vamos lá, Pitches! Você consegue, Daniel! Vamos lá, Daniel! Eu gosto de andar no Pitches! É saltitante e divertido! Muito divertido! Muito, muito divertido! Ih-há! Vamos mais rápido, tudo bem? Na verdade, devagar está bom! Gosto de ir devagar! Se algo novo tentar, dar as mãos pode ajudar... Bom, Pitches! Legal, Pitches! Eu estou orgulhoso, Daniel! Você experimentou algo novo! Obrigado! E obrigado pelo passeio, Pitches! Bom cavalinho! Boa cavalgada, Cowboy! Obrigado, Cris! I-há! I-há! Bom menino, Pitches! Bom menino! E se eu fosse mesmo um Cowboy? Eu poderia andar em cavalos o tempo todo! Ei! Quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que nós somos Cowboys! Cowboy Daniel é o melhor que há! No Velho Oeste, com seu cavalo a galopar! No Velho Oeste, nenhum truque ou cavalgada é demais! Não, não! Cowboy Daniel! De tudo é capaz! I-há! Vai cavalinho! I-há! Vai cavalinho! Com o Cowboy Daniel cavalgar! I-há! Vai cavalinho! I-há! Vai cavalinho! Com o Daniel vamos cavalgar! I-há! I-há! Isso não foi incrível? Margarete! Eu estou vendo os patos! Quá, quá! Vamos lá! Olha! É o patinho! Esse pato vivia na escola quando era só um pequenino patinho! Quá, quá, quá! Como você está, patinho? Quá, quá! Ah, o pato está fazendo sua dança de pato. Vamos fazer a dança de pato. Quá, quá. Quá, quá. Dariel, Margarete, olhem. Príncipe Terça-feira trouxe essa comida. Vocês querem alimentar os patos? Claro! Eu já fiz isso uma vez. Olha só, Margarete. Eu vou te mostrar como se faz. Coma sua comida, patinho. Nham, nham, nham. Você pode alimentar o patinho também. É só segurar a tigela bem assim. Não, não, Margarete. Tem que estender a tigela bem assim para que o pato possa comer a comida. Você está bem, Margarete? Margarete, não se afaste. Vai mais perto. Perto do patinho. Ah, eu sei que pode... Pode ser assustador tentar algo novo. Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Posso segurar sua mão enquanto alimenta os patos. Tenta! Eu não vou soltar. Agora pode estender a comida de patos. Se quiser. Estenda a tigela, Margarete. Você consegue. Olha, o pato está vindo. Viu? Está tudo bem. Tudo bem. Olha, a tigela. Você está alimentando os patos. Olha, aí vem os amigos do patinho. Oh, bem famintos também. Oi, patinhos. Nossa, os patos comeram a comida todinha. Eles deviam estar muito famintos. De nada, Margarete. De nada, Margarete. Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Fui à fazenda A Cris estava a cavalgar Era algo novo, mas eu quis tentar Fiquei com medo e precisei de ajuda Se algo novo tentar dar as mãos, pode ajudar Eu fui ao lago, os patinhos alimentar Era algo novo, mas a Margarete quis tentar Ficou com medo e precisou de ajuda Se algo novo tentar dar as mãos, pode ajudar Dar as mãos, pode ajudar Então, Daniel, agora que já alimentou os patos, você quer dar outra volta no Pitches? Quero! Tudo bem, então, vamos lá Tudo bem Oi, Pitches, eu voltei Aqui está Obrigado Capacete Pronto Sobe aqui E sobe Tudo bem, vamos lá Oi, Pitches Sabia que eu adoro andar em você? Andar de cavalo foi assustador antes Mas eu segurei a mão do meu pai e isso ajudou Você pode segurar a mão de quem quando fica assustado Que bom que eu visitei a fazenda com você, vizinho Uga Muga Daniel compartilha com Margarete Oi, vizinho, eu quero te mostrar uma coisa Me segue Meu avô me deu esses adesivos, viu? Você gosta de adesivos? Eu gosto mesmo de adesivos Esses são adesivos especiais porque eles são todas as coisas que são rápidas, rápidas e rápidas Como Ah, esse adesivo é um avião Uuuuh E esse aqui é um carro Bibi E esse adesivo é um barco Tu, tu Aqui é onde o adesivo vai ficar, nesse livro Vamos contar uma história de adesivos Você pode me ajudar, tudo bem? Tudo bem Era uma vez Um grande lago Com muita água Que adesivo eu deveria colocar na água? Ah, um barco Adesivo Tudo bem Então um dia, um valente capitão tigre levou seu barco para navegar na água Ele estava procurando por um amigo, mas quando ele navegou pela água, ele não viu nenhum outro barco Ele estava sozinho Mas então, ele viu um amigo na estrada Hum, o que se move na estrada? Ah, o carro Bibi Então o carro estava dirigindo na estrada E o capitão tigre disse Com licença, você na estrada? Você vai ser meu amigo? E o carro disse Bibi Que para o carro é sim, eu vou ser seu amigo E o capitão tigre ficou muito feliz Oi, Margarete Isso, um carro diz Bibi Bibi Não, não, Margarete Esses são meus adesivos Adesivos do Dandam Oh, Margarete quer meus adesivos Não, Margarete Não, esses são os meus adesivos Eles não são para você Não Ei, ei, ei O que está acontecendo? Tudo bem, bebê Margarete? Diz para ela não pegar meus adesivos Ah, eu posso ver que está chateado Por que não guarda os adesivos enquanto nós conversamos? Tudo bem? Tudo bem Então, Margarete quer brincar com os seus adesivos Aham, mas eles são meus Os adesivos são seus Mas pode ser divertido brincar junto com os seus adesivos Adoro compartilhar com você Então, Margarete quer brincar com os seus adesivos Adoro compartilhar com você Bem, tudo bem Talvez só um adesivo Aqui está, Margarete Adesivo de carro para você Porque você gosta do Bibi 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 Margarete Não é aí que o adesivo fica Bibi Carro no seu nariz Bibi 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 Tudo bem, Margarete O adesivo fica aqui Você quer colocar o carro na árvore? Bibi Tudo bem Bibi 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 Eu estou dirigindo na árvore Que tal um adesivo de barco? Tudo bem Vamos colocar o barco Aqui? No céu? Um barco voador Isso é engraçado, Margarete Muito engraçado Pai, olha como isso é bobo. Um barco no céu? Um carro na árvore? Isso é muito divertido. Margarete fez comigo. Ela é divertida. Adoro compartilhar com você. Bom, eu fico feliz em ver um trabalho de equipe de pequenos tigres. Divirtam-se. Tudo bem, Margarete. Vamos contar a história das figuras que nós fizemos. Era uma vez um carro... Bibi! Bibi! Isso! E o carro estava dirigindo. Então o carro queria comer uma maçã. Então ele dirigiu pra cima da macieira. Maçã! Mas então... O carro chamou seu amigo avião. Puxa! Puxa! O avião veio. E o barco veio. Tudu! Tudu! E eles todos começaram a comer maçãs da macieira juntos. E... E... Fim! É! E se os barcos pudessem mesmo voar? Ou se os carros pudessem mesmo dirigir nas árvores? Ei! Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que nós estamos brincando dentro do nosso desenho bobo de adesivo. Em um barco flutuo pelo céu. Ou num trem no fundo do mar. Puxa! No mundo de adesivos eu vou brincar. Bobo! Bobo! Tão bobo! Meus adesivos eu vou combinar. Sobre as árvores de bicicleta andar. Sobre as árvores! Sobre as árvores de bicicleta andar. 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 Sobre as árvores de adesivos eu vou brincar. Isso não foi incrível? Eu terminei de brincar com os adesivos. Agora acabou. Ei! Não, Margarete. O livro de adesivos é meu. Não! 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 Pai! O que é? Tem algo errado? Sim. Eu compartilhei meus adesivos com ela. Mas agora ela quer todo o meu livro de adesivos. Eu tenho que compartilhar com ela. E se ela rasgar, é muito especial para mim. Ah, eu vejo. Eu entendo. Algumas coisas você não tem que compartilhar. Tudo bem. Diga o quê? Vamos dar uma coisinha especial só para ela. Algo para a Margarete. Pendi! Aqui está, Margarete. Só para você. Bem pensado. E vamos colocar seus adesivos em um lugar especial. Assim ficará seguro até a próxima vez que quiser usar. Tudo bem? Tudo bem. Obrigado, pai. Sem problema. Porque você, Margarete e Pendi, não vão para a mesa. Está na hora do lanche. Hora do lanche. Vamos. Hum, bananas. Vamos lá. Eu gosto de bananas. Eu gosto de bananas. Você gosta? Elas estão deli... Oh! Ei, Margarete. Essas são minhas. Ah, sim. Eu posso tentar compartilhar. Aqui está, Margarete. Só para você. Essa é uma cara de banana feliz. Margarete, está compartilhando também. Eu ensinei a ela. Adoro compartilhar com você. Ei, o biscoito meio que parece um carro com rodas de banana. Ele precisa de um amigo. Margarete, pode compartilhar outro biscoito comigo, por favor? Você lembra? Adoro compartilhar com você. Obrigado. Bibi. Bibi. Adoro compartilhar com você. Com você. Se eu desci sozinho, ia ser legal. Mas compartilhar é sensacional. Vamos ler juntinhos e nos divertir. Bem juntinhos. Adoro compartilhar com você. Com você. Hum, olha esse lanche. Que gostoso. E tem bastante pra nós dois. Vamos comer juntinhos e nos divertir. Bem juntinhos. Adoro compartilhar com você. Com você. Se brinco de carrinho, eu quero acelerar. Vamos fazer uma equipe arrasar. Brincar de carrinho e nos divertir. Bem juntinhos. Adoro compartilhar com você. Com você. Adoro compartilhar com você. Compartilhar com você. Olha, pai. Margarete e eu estamos compartilhando. Legal. Adoro compartilhar com você. Pode comer os carros de biscoitos também. Bibi. Bibi. Ah, parecem bons. Pai, não. Essa é uma super mordida de pai. Tudo bem, tudo bem. Eu vou dar uma mordidinha. Hum, 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 hum. Delicioso. Com quem você compartilha? Às vezes é difícil. Mas eu gosto de compartilhar. Uga-muga. Daniel e Margarete brincam de escola. Oi, vizinho. Margarete e eu estamos brincando de escola. Sou o professor Daniel. Quer brincar com a gente? Vem. A aula vai começar, turma. Mamãe Tigre vai brincar também. Com certeza, professor Daniel. Senta aqui. Tá na hora de conversar. Vem comigo se sentar. Me desculpe, Tigo. Primeiro, vamos verificar o tempo. Fazemos isto na escola todo dia. Hoje faz sol. Agora é hora do talento. Olá, Tigo. Como vai você? Mostre uma coisa que sabe fazer. O Tigo diz que sabe rugir. Olá, mamãe. Como vai você? Mostre uma coisa que sabe fazer. Hum, eu sei. Abanar as orelhas. Essa é boa. Consegue abanar suas orelhas? Eu consigo. Olá, Margarete. Como vai você? Mostre uma coisa que sabe fazer. A Margarete bate palmas. Um viva para a Margarete. Ok, turma. Agora é hora da história. Quem gosta de história? Eu, eu. Este livro se chama Tigo, o Tigre Aventureiro. Um dia, Tigo, o Tigre Aventureiro, estava desbravando a floresta. De repente, ele viu... Margarete! A hora da história ainda não acabou. Venha se sentar, por favor. Margarete, não! Solta isso! Mãe, a Margarete não quer se sentar. Bom, a Margarete é mais nova que você. Deve ser difícil para ela ficar quieta. Mas, mas, eu quero que sente. Estamos brincando de escola. Pode ajudar? Sabe o que é, Daniel? Você já é grande, você já é grande Pra pensar no que fazer Você já é grande, você já é grande Pra pensar no que fazer Comece conversando com a Margarete. Talvez isso ajude. Ok, Margarete. Que tal... Primeiro terminarmos de brincar de escola E aí você pode tocar o pandeiro. Tá bem? Ela ainda não quer sentar. Talvez ela queira fazer outra coisa. O que você acha que a Margarete quer fazer? Hum, ela tá segurando um pandeiro. Então, talvez ela queira fazer... Música e dançar. Você já é grande, você já é grande Pra pensar no que fazer Acabei de pensar em uma coisa Já sei o que fazer Ok, Margarete É hora... Hora da música! Consegui! Podemos fazer música E ainda brincar de escola Tô muito orgulhosa, meu grande tigre Ou melhor, professor Daniel Obrigado, mãe Ok, turma Vamos fazer música E balançar pra valer Você também De pé Balança, balança, balança Balança, balança, balança E patinhas pro alto, alto, alto Até o céu Patinhas pra baixo, baixo, baixo Até o chão Balança, balança Balança, balança A Margarete adora dançar E eu também Ei, você quer brincar de faz de conta comigo? Vamos fazer de conta Que Margarete e eu estamos dando um show de dança Nós adoramos dançar e amamos sapatear Gostamos de ensaiar pra nos apresentar Música nos faz girar e pular E também flutuar Vamos nos balançar Até o chão tocar Dançar só é bom com você Novos passos vamos aprender Dançar só é bom com você Isso não foi incrível? Ok A hora da música acabou Tá na hora da... Merenda Mamãe, podemos comer a merenda? Bom, esta parece uma ótima ideia Eu vou buscar o lanche na cozinha E professor Daniel pode levar a Margarete pra mesa do lanche Sou grande o bastante pra fazer isso também Vamos lá, Margarete Espera aí Din, din Nós vamos na cozinha pra fazer um lanchinho Nós vamos juntos lanchar Vamos lanchar Vamos juntos lanchar Olha Banana Bem saudável E eu quero... Os mirtilos Hum, suculentos Ei, esse é o meu lanche Devolva, por favor Mãe, a Margarete pegou o meu lanche Não esqueça, Daniel Você já é grande Você já é grande Pra pensar no que fazer Você já é grande Você já é grande Pra pensar no que fazer Ok, o que eu devo fazer se a Margarete quer pegar os meus mirtilos Eu acho que a Margarete quer comer uns mirtilos E eu tenho alguns mirtilos Então, talvez eu possa dividir meus mirtilos com a Margarete E ela pode dividir as bananas dela comigo Vamos dividir, Margarete Mirtilos pra você Mirtilos pra mim Bananas pra você E bananas pra mim Estamos dividindo Uau Eu pensei em o que fazer E deu certo Que ideia inteligente você teve sozinho Ok, turma Agora é a hora da recriação Vem com a gente Vamos brincar De animais da fazenda Seremos patos Quá, 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 quá Quá, quá, quá É isso aí Agora seremos Porquinhos Oing, oing Porquinhos gostam de brincar na lama Assim E o que o cavalinho diz Mú Não, o cavalinho não diz Mú O cavalinho diz Mú Ela ainda está aprendendo sobre os animais Agora seremos galinhas Pó, 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 pó Vamos lá, Margarete Ainda estamos brincando de animais Volta A Margarete não quer brincar de animais comigo Como será que a Margarete está se sentindo? Será que está com sono? Sim, está com os olhinhos fechando Está bocejando Assim O que acha, professor Daniel? Você já é grande Você já é grande Pra pensar no que fazer Eu acho que Margarete precisa de uma soneca Eu também acho Então, como se sente sendo grande o suficiente pra pensar o que fazer? Me sinto Fantastigre Vamos, Margarete Hora da naninha Você já é grande Você já é grande Pra pensar no que fazer Daniel já está crescendo E problemas resolvendo Em casa ele pode ajudar A Margarete queria brincar E o gondinho do irmão pegar Mas ele decidiu seu brinquedo emprestar Você já é grande Você já é grande Pra pensar no que fazer Caterina e senhorita Helena são legais Juntas têm ideias geniais Agora podem as duas dançar Você já é grande Você já é grande Pra pensar no que fazer Você já é grande Pra pensar no que vai fazer Bom sonhos, Margarete Eu tô cansado também É outra coisa que concluir Talvez deva tirar uma soneca também, professor Daniel Sim, dá trabalho ser um professor Mas é divertido Você gosta de brincar de escola? Eu me diverti sendo professor Daniel E gostei de pensar o que fazer sozinho Porque sou crescido agora Uga-muga Vagalumes e fogos de artifício Oi vizinho Adivinha o que eu tenho É uma cesta de piquenique Nós estamos em um piquenique bem agora Em nosso quintal Estamos vendo fogos de artifício Você já viu fogos de artifício? Eu não Eu nem sei o que eles são Oi Oi, pai Você quer ajuda com a cesta de piquenique? Não, obrigado Eu consigo fazer sozinho Isso tá tão pesado Tem certeza de que não quer ajuda? Eu sou muito bom Sou um grande pai ajudante Tudo bem Vamos fazer isso juntos Tudo bem Vamos lá Vamos Estamos aqui Oi, Daniel Margarete Você tá ficando forte Filho, o que você traz aí nessa cesta? Coisas Muitas coisas de piquenique Tudo bem Deixa eu ver Prato E Copos E Guardanapos E o Tigo Como nós poderíamos pensar em fazer um piquenique sem o poderoso Tigo? E comida Hum, que piquenique delicioso O Tigo pode sentar bem aqui perto de mim Mas mãe Pode falar O Tigo precisa de um prato Ah, é claro Prato E um copo Copo E um guardanapo E alguma comida Eu tive uma ideia Você e a Margarete poderiam ir brincar enquanto eu ponho o lugar do Tigo Tudo bem? Tudo bem Vamos, Margarete Vamos ver o que tem lá Ei, onde você vai? Volta aqui, Margarete, bobinha Te peguei Ah, olha Margarete O sol está descendo Está ficando mais escuro Ei, o que foi isso? Ah, são vagalumes Veja como acendem Você já tinha visto um vagalume? Eu acho que eles são ingríveis Venham, vagalumes Eu quero dizer oi Eu acho que eles querem continuar voando Ah, Margarete Qual o problema? Ah, você está assustada com os vagalumes? Mas eles são legais Eles não machucam, viu? Margarete Volta aqui Minha nossa, Margarete O que é que houve? A gente só estava olhando os vagalumes Vagalumes, mamãe Margarete ficou assustada Pois é, estou vendo Mas eu disse que eles não vão machucá-la Então por que ela ainda está assustada? Sabe o que é? É que a Margarete está vendo vagalume pela primeira vez Para ela é novidade E coisas novas podem ser assustadoras às vezes Não é mesmo, Margarete? Eu posso ajudar? Eu posso segurar a mão da Margarete Assim ela não se assusta Margarete Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Vamos, segure a minha mão Nós vamos olhar os vagalumes juntos Muito bem, irmão mais velho Tudo bem Vamos Lá estão eles Eles são legais Viu? Parece que eles estão piscando e dizendo oi Oi, Margarete Oi, oi Vamos lá, tenha coragem Veja como eles brilham Eles são tão lindos Segurar a mão está ajudando, Margarete Agora ela não está mais assustada Ah, Margarete Eu adoro vagalumes Eu acho que eu poderia ser um vagalume e brilhar no céu Ah, quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta Que eu sou um vagalume brilhante dançando com os meus amigos vagalumes No céu venha voar comigo Deixe a sua luz brilhar Daqui de cima tudo é lindo O céu vamos iluminar Venha voar comigo Venha voar comigo Deixe a sua luz brilhar Isso não foi incrível? Daniel, Margarete está na hora de jantar no piquimique Diga tchau, vagalumes Ai, pai Vamos, Margarete Olha só para você, Margarete Agora você não parece assustada Eu segurei a mão dela quando nós olhamos os vagalumes E a fim de se sentir melhor Se algo novo tentar Dar as mãos Pode ajudar Isso é maravilhoso, Daniel A Margarete é sortuda em ter um irmão como você Obrigado, mãe Tudo bem Então nós temos cenouras, uvas e sanduíches Quem quer o quê? Eu vou querer cenoura Sanduíches, por favor E um pouquinho de comida de piquimique para Margarete também Hum, comida de piquimique é fanta-stigre Hum, é Parece mais, hum, gostosa aqui do lado de fora O que foi isso? Aqueles são fogos de artifício Viu, Daniel? Alto no céu Olha como brilham e como são lindos São como os vagalumes Mas eles são muito barulhentos São barulhentos, não são? Sabe, a primeira vez que eu ouvi fogos de artifício Eu não gostei de como eram barulhentos Não gostou? Eu não Esse som é assustador para quem não ouviu antes Os fogos são muito barulhentos Como você se sentiria se ouvisse um barulho alto? Estou assustado Tudo bem ficar assustado, Daniel Fogos de artifício são barulhentos É só ruído, não vão te machucar, tudo bem? Tudo bem, mas ainda estou um pouco assustado Fogos de artifício são novos para você e para ela Talvez vocês possam ajudar um ao outro Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Obrigado por segurar minha mão, Margarete E sabe o que mais? Vamos ver melhor os fogos de artifício Quando você vir o quanto são bonitos Você pode gostar deles Tudo bem, pai Mas, Margarete pode vir também Eu quero continuar segurando a mão dela É, claro Segure a minha mão Agora nós podemos ver melhor Olhem Vejam como os fogos produzem diferentes cores Olha só Isso é incrível É a forma do sol Olha para esse E aquele lá Aí vem mais outro Puxa Uau Esse parece um bondinho Que legal Esse foi muito barulhento Eu precisei de um aperto super forte dessa vez Se sente melhor, Daniel? Ainda está assustado? Estou me sentindo melhor agora Obrigado, minha melhor irmã tigre Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Segure minha mão Se o medo surgir Segure a minha mão Se insegurança sente Se algo novo você tentar Segure minha mão Pra saber que estou aqui Juntos nós vamos conseguir Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Tempo bom Tempo ruim É só chamar Eu estou aqui Juntos nós vamos conseguir Se algo novo tentar Dar as mãos pode ajudar Os fogos finalmente acabaram Oh, eu queria que tivesse mais Olhem a nossa sobremesa Melancia! Mãe, melancia é deliciosa Perfeito Delícia Às vezes Coisas novas podem ser assustadoras Mas Segurar as mãos pode ajudar muito Oga-muga Daniel pensa no que a bebê Margarete precisa Oi, vizinho Estou tocando meu tambor Para a minha banda Sabe quem mais está nela? A Helena! Oi, vizinho Eu estou tocando o triângulo Viu? Bum, bum, bum Toque comigo Vamos brincar lá dentro Vem comigo Bum, shikabum, shikabum Lá no alto Lá embaixo De costas Está tudo bem Ei, eu acho que meu pai está no quarto da Margarete Vamos tocar um pouco de música para eles Bum, shikabum, shikabum Ding-a-ding-a-du Pai, quer ouvir um pouco de música? Bum, bum, bum Shikabum Shikabum Agora não, Daniel Está na hora do cochilo da Margarete Tudo bem, Margarete Hora da soneca, Margarete Hora da soneca Shikabum Shikabum Vamos lá Daniel, venha para a sala de estar comigo, por favor Shikabum Tudo bem Vamos lá Mãe, escuta nossa música Bum, bum, bum Esperem, por favor Vocês precisam parar de tocar seus instrumentos agora Não estão deixando a Margarete dormir Nós estamos deixando ela dormir Mas nós só estamos tocando música É, mas a música está deixando a Margarete acordada E os cochilos são muito importantes para os bebês Preste atenção Pense no que os outros também precisam Preste atenção Pense no que os outros também precisam O que eu quero mesmo fazer é tocar o meu tambor Mas Margarete precisa dormir Sim, eu acho que devemos parar de tocar nossos instrumentos Mesmo o triângulo sendo muito divertido de tocar Nós podemos tocar mais músicas depois Essa é uma boa ideia Ruja se precisar de mim Margarete está dormindo Obrigado por ficarem quietos Tudo bem Mas o que vamos fazer agora? Vocês podiam pensar em alguma coisa para fazerem que a casa continue quieta? Talvez a gente possa brincar lá fora Isso! Quer dizer, isso! Assim não estaremos em casa e não teremos que ficar quietos Vamos brincar lá fora Vem também Peraí, tenho que ir ao banheiro primeiro Pare e vai imediatamente Tudo bem, fofo Eu vou guardar o meu tambor Venha Olha para mim a capa Eu também quero Vamos brincar Olha para mim Vamos lá, Helena Podemos ser barulhentos aqui Olha para mim Eu sou um super azul Eu posso me transformar em qualquer coisa azul Alakazam Puf Eu sou um mirtilo É um mirtilo falante Uau! Onde é que o Daniel foi? Eu estou bem aqui Eu sou a super vermelha Puf E agora eu sou um carro de corrida vermelho Vroom Vroom Ah! Ai! Eu tenho que ficar longe desse mirtilo Eu vou te pegar Porque eu sou um mirtilo saltitante Ai, mirtilo saltitante Oi, crianças Está tudo bem? Sim Está tudo bem Daniel, onde pegou essas toalhas? Peguei do banheiro Oh, não, Daniel Precisamos dessas toalhas para o banho da noite Preste atenção Pense no que os outros também precisam Agora vou ter que lavar as toalhas de novo Oh, oh Não pensamos que alguém precisaria das toalhas Quando começamos a brincar Preste atenção Pense no que os outros também precisam Vamos levar as toalhas para dentro Ótima ideia Obrigada Vamos, Kuga No cesto No cesto Muito obrigada, crianças Isso foi muito útil Margarete ainda está dormindo E está na hora de levar Helena até o pai dela Daniel, quer vir comigo para deixá-la na loja de música? Sim Vem com a gente Senhora Tigre Muito obrigada Bondinho, por favor, nos leve para a loja de música do Músico Esterno Agora nós podemos ser os mais barulhentos do mundo Para a loja de música, para a loja de música, vamos juntos passear, 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 vamos juntos passear Aqui estamos Obrigado, Bondinho Bem-vindos à loja de música do meu pai De costas Papai Oi, criança Oi, tigres Ah, eu precisava desse abraço Está tudo bem? Eu não consigo descobrir o problema desse trombone Deveria estar tocando lindamente e tudo que ele faz é... Foi mais alto que a Margarete chorando Eu não consigo descobrir como consertar isso Hum, talvez eu possa ajudar Isso parece ser... Eu acho que o seu pai está frustrado Aham A gente podia ajudá-lo a se sentir melhor Preste atenção Pense no que os outros também precisam Hum, às vezes a música faz o meu pai se sentir melhor Então, acho que ele precisa de música Então vamos tocar para ele Pai, essa música é para você E um, e dois, e três, e som Olha, esse som é muito bom Tocando música, música, música Pra você Vamos tentar isso Isso foi incrível Isso é ótimo Eu estava me sentindo frustrado E agora me sinto muito melhor Obrigado, vocês dois Eu sabia que precisava de música Preste atenção Pense no que os outros também precisam Grande abraço, papai Nossa, a música fez o músico Stan se sentir bem Gostaria de saber se a música também pode fazer você se sentir bobo Ou animado Ou triste Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que podemos tocar música Que faz com que a gente sinta todos os sentimentos Música alegre faz você se sentir bem Cria arco-íris e estrelas também Música triste faz chover sem parar Música agitada é barulhenta e te faz gritar Música agitada é barulhenta e te faz gritar Dan, tchauzinho, Helena Até logo, fofo Consertado Esse trombone é música para meus ouvidos Tchau, tchau Tchau Oi, bondinho Por favor, nos leve pra casa Sabe de uma coisa A nossa canção do bondinho me faz feliz Vamos cantá-la Vamos voltar para casa Depois da loja de música Vamos juntos passear Passear Vamos juntos passear E aqui estamos Tchau, bondinho Isso parece a Margarete chorando Ela está acordada de novo Vamos ver se posso ajudá-la Ela acordou de novo logo depois que vocês saíram Tô tentando fazê-la voltar a dormir Mas não tá funcionando Acho que ela precisa de uma canção de Ninar Do seu irmão mais velho Preste atenção Pense no que os outros também precisam Pensamos que precisa de silêncio Pra dormir em determinada hora Por isso é que nós brincamos lá fora Pensamos que precisa de toalhas Pra se enxugar depois Do banho tomar Em deixar nossos vizinhos Muito felizes Quando estão tristes Quando estão tristes Pense no que os outros precisam Pense no que os outros precisam Preste atenção Pense no que os outros também precisam Vai gostar de uma canção de Ninar Eu vou cantar baixinho Pra você descansar Boa noite, Margarete Boa noite Ela só precisava de minha canção de Ninar Ela está dormindo Ela gosta da minha música Gosta sim Agora vou colocar ela no berço E eu vou desenhar Calmamente Porque desse jeito Não vou acordar a Margarete É uma boa ideia Tigre irmão mais velho Eu pensei muito No que as outras pessoas precisam Eu acho que você precisa de um Grande Uga-Murga A diversão é diferente Oi vizinho Caterina e Oi estão aqui E nós estamos brincando de restaurante Vem brincar Você já foi a um restaurante? Eu já fui Com a mamãe e com o papai Oi Tigre Que cheiro delicioso Meu meu Bem vindos ao nosso restaurante Eu sou a garçonete Me chamo Cintilantina Pãozinho Quer um pouco de leite? Sim, por favor Ah, vamos lá Ah, que prato você tem No restaurante hoje? Hoje o chefe Está fazendo um gostoso Espaguete com vegetais Com queijo extra Pizza de brócolis Com brócolis extras E sopa de cenoura Com cenouras extras O que você gostaria de comer? Miau, miau Sério? Tudo bem Tiggo quer? De tudo De tudo? É Tiggo é um grande tigre faminto Tudo bem, tudo bem Vou fazer uma comida de Tiggo E o que você quer comer, Daniel? Miau, miau De tudo Eu sou um grande tigre faminto também Já está saindo Sua irmã está vindo para o nosso restaurante Oi, Margarete Miau, miau Oi, Margarete Ei, esse é o copo do Tiggo Não joga, tá bom? Não, não, Margarete Esses copos não são para você Ah, tudo bem Mais leite para o Tiggo, por favor Eu vou ajudar o... Aqui Ah, não Margarete Estamos brincando com isso Pare de jogar Esse é o meu copo Copo do Daniel Puxa Ah, não O nosso restaurante Está no chão Os pratos estão no chão Os copos estão no chão Ah Margarete Mãe O que foi, Daniel? Olha Estávamos brincando de restaurante E ela destruiu tudo Ah Estou vendo Isso é tão frustrante Mas a Margarete só está tentando brincar com vocês Ela está? Uhum Os bebês gostam de estar perto de pessoas que eles amam E ela ama o irmão mais velho dela Ela quer ficar com você E brincar do que está brincando Mas fica difícil brincar com Katerina e eu Quando Margarete está estragando tudo Queremos brincar Eu sei que é diferente A Margarete só quer brincar com vocês Mas eu pergunto se podemos encontrar uma maneira de tornar isso divertido Se a bebê brinca de outra forma Acha um jeito de juntos brincar Se a bebê brinca de outra forma Acha um jeito de juntos brincar Você acha que podem brincar juntos agora? Sim É só chamar se precisarem de mim Hum Como poderíamos nos divertir com todas essas coisas de restaurante no chão? É, nós não podemos comer no chão E também não podemos beber no chão É Isso seria um restaurante do chão Um restaurante do chão? Isso Na verdade Parece meio divertido Como um piquenique Se a bebê brinca de outra forma Acha um jeito de juntos brincar Um restaurante de piquenique poderia ser muito divertido Miau, miau Essa é a nossa cesta de piquenique para o nosso restaurante de piquenique Bom, em nossa cesta de piquenique temos sanduíches e laranjas e... Isso não é um chapéu Isso é uma cesta de piquenique Tudo bem Agora, esse é um restaurante de piquenique onde tudo está em sua cabeça Copo na minha cabeça Guardanapo na minha cabeça Miau, miau Na cabeça? Uhul Prato na minha cabeça Esse restaurante é diferente e divertido Se a bebê brinca de outra forma Acha um jeito de juntos brincar Você faz as coisas divertidas, Margarete Eu vou fazer um pouco mais de comida Para o chão Eu vou ajudar, miau Você realmente gosta desse restaurante, hein, Margarete? Eu gosto muito Eu gostaria de poder realmente ir em um restaurante Onde você come no chão e todo mundo está cantando e dançando Ei! Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que estamos comendo em um restaurante bobo Pois vemos as mesas, o que vai querer? Peça aí no restaurante bobo vai ter Bem-vindo, bem-vindo, por favor É só sentar aqui e pedir A comida pra mesa vem dançando E o dia todo cantamos É um restaurante bobo, sim Especialmente pra você e pra mim Pois vemos as mesas, o que vai querer? Peça aí no restaurante bobo vai ter Isso não foi incrível? Oh, Margarete! O chico é meu! Aqui! Aqui está minha sopa de cenoura especial pra você! Cenoura extra! Vai ser delícia, gostosinha na sua barriquinha! Miau, miau! Então, cenourinha! Eu acho que eu quero um pouco mais de sopa Você quer um pouco também, Tigo? Tigo? Margarete, não! Me devolve o Tigo! Não, Margarete! Obrigado, Caterina! Eu vou pegar sua sopa, Tigo! Ei! Margarete! Margarete pegou o Tigo de novo! Oh, Margarete não vai parar de pegar o Tigo! Como você se sentiria se alguém pegasse a coisa que você mais gosta no mundo? Eu queria que ela parasse! Ah, Margarete! Ah! Mãe! Oi, oi, oi! O que está acontecendo? Margarete continua pegando o Tigo! Ah, eu entendo por que isso incomoda você Margarete brincar com o Tigo é diferente Tenho certeza que podemos pensar em alguma coisa Se a bebê brinca de outra forma Acha um jeito de juntos brincar Se a bebê brinca de outra forma Acha um jeito de juntos brincar Mas, o que tem de divertido na Margarete pegando o Tigo? Assim eu não posso brincar com ele E abraçá-lo e me aconchegar nele É bom ter um brinquedo macio e fofo pra brincar, não é? Sim! Margarete gostaria de abraçar algo com o Tigo Você devia dar uma olhada na caixa de brinquedos E ver se pode encontrar um brinquedo fofinho pra ela Tudo bem, mãe Me ajuda a procurar algo fofinho para Margarete? Vamos ajudar também, miau-miau Corujas são excelentes ajudantes! O que podemos dar pra ela? Precisa ser bem fofinho Carro de bombeiro? Miau-miau, não! É muito duro! Um trompete? Uhul, não! É muito alto! Celeiro? Caixa surpresa! Oh! Ufa! Não! Nenhum deles é macio e fofinho! Vamos olhar mais uma vez! Você vê alguma coisa macia e fofinha pra Margarete? Oh! Pende! O panda! O pende é ótimo pra abraçar! Margarete, esse é o pende! O pende é macio e fofinho! E o pende é pra você! Se a bebê brinca de outra forma Acho um jeito de juntos brincar A minha irmã gostar de engatinhar E derrubar meus blocos pelo chão Vamos construir tudo de novo E brincaremos juntos então Se a bebê brinca de outra forma Acho um jeito de juntos brincar Ela passeia com a gente no carrinho Mas eu queria ir de bondinho Mas eu começo a empurrar O carrinho Tchú, 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 tchú Finge que ele é um trenzinho Se a bebê brinca de outra forma Acho um jeito de juntos brincar Se a bebê brinca de outra forma Acho um jeito de juntos brincar Se estou brincando com meus brinquedos E a bebê chega e bagunça geral Nós damos um jeito de brincar Um pouco mais juntos Brincar de outra forma é legal Se a bebê brinca de outra forma Acho um jeito de juntos brincar Eu te amo, Margarete Ter uma irmã menor é diferente Diferente e divertido Ah, você ouviu isso, Daniel Ela está tentando dizer o seu nome Oh, ela está tentando dizer Daniel Margarete me chama de Dandam Isso é diferente também E é muito divertido Se a bebê brinca de outra forma Acho um jeito de juntos brincar As coisas são diferentes agora que Margarete está aqui Mas eu estou me acostumando Eu até me diverti brincando de restaurante com ela O gabuga O parquinho é diferente com um bebê Oi, vizinho Eu estou no parquinho Você vai ao parquinho? O que você gosta de fazer lá? Eu gosto dos balanços Bela balançada, Daniel Obrigado, pai Sabe de uma coisa, Margarete? Um dia você vai ser grande o bastante Para ir no balanço de criança grande como eu Vamos, fofo Nosso circo está começando Claro Estamos brincando de circo Venha ver Vem aqui, meu amor Minha bonequinha Bem-vindos ao nosso circo Bubxi, 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 Bu Bubxi, 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 Bu Apresentando Príncipe Quarta-feira e seu realmente magnífico Magnífico! Essa é uma palavra chique pra grande. Número de trapézio balançante! Uau! Uau! Príncipe quarta-feira! Tcharam! Bom trabalho, fofo! Obrigado, obrigado, muito obrigado! Minha vez, minha vez! E agora, a valente Helena vai andar na corda bamba que é muito, muito alta no céu! Aqui vou eu! Não caia! Tcharam! Legal, Helena! Espera, espera, tem mais! Agora eu vou andar na corda bamba de novo! Ao contrário! Oh, difícil! Saudação ao contrário! Isso! Realmente fantástico! Eu sou o próximo! E agora, Daniel Tigre, o incrível! Vai fazer o seu número de malabarismo fantástica! Tch! Ei! Eu sou um bom malabarista! Eu quero mostrar a mamãe ou o papai! Mamãe! Papai! Olhem pra mim! Oh! Ah, não! Está tudo bom! Mas eu estou fazendo malabarismo! Tome um segundo! Daniel! Espera! Tudo bem agora! Calma, querida! Olha, papai! Opa! Isso foi ótimo, Daniel! Muito obrigado, Helena! Mas a minha mãe e o meu pai não me viram! Passou, passou, passou! Calminha! Vocês perderam o malabarismo! Sinto muito, Daniel! Mas a sua irmãzinha precisou de nós! Mas eu precisava que vocês me assistissem! Daniel, eu sei que é difícil quando precisamos prestar atenção nela! É bem difícil! Parece! Diferente? Sim! Você sempre me assistia! O tempo todo! É verdade! Mas... Se a bebê brinca de outra forma, Acha um jeito de juntos brincar! Seria divertido se você me assistisse! Isso seria o mais divertido! Deve existir uma maneira da gente poder assistir sua apresentação com a Margarete aqui! Opa! Obrigado, Margarete! Pode me dar a última bola também? Ei, isso foi divertido! Já sei! Bebê Margarete faz-me ajudar com meu número de malabarismo! Então todos podem assistir a nós dois! Isso vai ser muito divertido! Se a bebê brinca de outra forma, Acha um jeito de juntos brincar! Bebê Margarete, Você senta bem aqui! Apresentando Daniel o Incrível! E sua irmãzinha, E ajudante de malabarista, Margarete a Magnífica! E... Pegue! Faça de volta, Margarete! Boa, Margarete! Oh, tão fofo! Debaixo das pernas! Oh! Tadá! Uau! Maravilhoso! É, tigre! É! Mas que equipe! Realmente ótimo! É! Ter todos assistindo eu e a Margarete juntos foi fantástigre! Achei um jeito de fazer as coisas divertidas! Se a bebê brinca de outra forma, Acha um jeito de juntos brincar! Agora vou fazer malabarismos! E eu vou praticar minha corda bamba! E eu vou balançar no trapézio! Espera! Espera! Daniel, vou te anunciar! Apresentando Daniel o Incrível! E seu trapézio balançante! É! Eu sinto como se estivesse mesmo no circo! Quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta que estamos nos apresentando em um circo de verdade! Se você é uma estrela do circo, Pessoas vêm de todo lugar Pra te ver os números apresentar! No meu próximo número Eu vou dar um salto mortal E no trapézio eu vou balançar Pois sou uma estrela Sou uma estrela Sou uma estrela do circo! É! Isso não foi incrível! E agora? Para seu próximo número Elina fará cinco estrelinhas! Cinco estrelinhas é muito! Será que ela consegue? Vamos contar e ver! Conte com a gente! Um Dois Três Quatro Quantas eu fiz? Quatro! Tem que fazer mais uma! Tudo bem! Cinco! Isso! Fantástico! Realmente fantástico! Essas, está quase na hora de irmos pra casa Tudo bem, papai! Tudo bem, senhor tigre! Espera! Não, peraí! Ainda não podemos ir! Está na hora do desfile do circo! Um desfile? Ninguém contou sobre um desfile! Está na hora do desfile! Vamos lá! Marche no desfile com a gente! Apresentando... O desfile do circo! Com o príncipe quarta-feira e... Daniel tigre! E... Helena! Que sou eu! Estamos em um desfile! Du-du-du-du-du-du! Estamos todos nos divertindo! Estamos em um desfile! Estamos todos marchando juntos! Margarete, não! Esse desfile é só pra crianças grandes! Olhe pra nós! Estamos num desfile! Margarete, para de seguir a gente! Mãe! O que foi agora, Daniel? Margarete não pode estar no desfile! Ela é muito pequena! Eu pergunto se poderíamos encontrar um jeito de criar espaço pra todo mundo no desfile! Até pra pequenas tigres! Mas assim ela vai ser diferente! Será diferente, mas... Se a bebê brinca de outra forma, Acha um jeito de juntos brincar! Se a bebê brinca de outra forma, Acha um jeito de juntos brincar! Como posso fazer a Margarete estar em nosso desfile divertido? Margarete, você é tão engraçada! Realmente engraçada! Já sei! Margarete pode ser um palhaço! Todo circo precisa de um palhaço, fofo! Mesmo um palhaço bebê! Um palhaço é muito divertido! Você quer ser um palhaço bobo no nosso desfile, Margarete? Tudo bem! Você é boba, palhaça boba! E agora? Apresentando o desfile do circo! Com a extraordinária Helena, O príncipe quarta-feira o maravilhoso, O Daniel o incrível! E... A bebê Margarete a Magnífica! Que o desfile comece! Nós estamos em um desfile juntos! Mamãe, papai, Margarete fez as coisas diferentes, E juntos nós fizemos divertido! Minha irmã bebê Tantas coisas diferentes costuma fazer Mas tudo bem porque Minha melhor amiga ela sempre vai ser Eu quero brincar Com a minha irmã sem parar Amo a minha irmã, bebê E ela me ama pra valer Com ela gosto de brincar Brincar de esconder e cadê a bebê Eu quero brincar Com a minha irmã sem parar Ela é minha melhor amiga Brincar juntinhos é tão legal Vamos tudo compartilhar Ter lá o meu lado é sensacional Eu quero brincar Com a minha irmã sem parar Você tem um bebê em sua família? Como se sentiu quando tudo estava diferente? É diferente pra mim com a bebê Margarete Mas agora eu sei que diferente pode ser divertido A primeira hora da badalada de Margarete Vizinho! Eu sou o Daniel, o dinossauro Quer ser um dinossauro comigo? Diga! Vamos pensando forte pra nossa caverna Outro dinossauro! Roar, Margarete! Roar! Vamos lá, pise forte pra dentro da Dino Caverna Oi, mamãe Dino Oh, pra você também Eu só estava arrumando a sua velha caverna É, vamos pisar pra dentro Pisa, pisa, pisa Oh, oh Pra dentro da caverna Tudo bem Vamos fingir que eu sou O seu grande irmão Dino E essa é a nossa caverna E está de noite E eu vou cobrir você Boa noite, irmã Dino Boa noite, mamãe Dino Ei, que barulho é esse? Mãe, finge que você está assustada, tá? Oh, não! Que barulho é esse? Estou assustada Não se assuste, mamãe Dino Eu vou te proteger do... 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 Tem alguém em casa? Papai! Quer dizer, papai dinossauro Toda a nossa família está fingindo ser dinossauro É? Brincar de fingir é uma coisa que nós adoramos fazer juntos Especialmente quando nós estamos fingindo ser dinossauros Entre na caverna, papai Dino Na verdade, eu gostaria de ver se vocês gostariam de ir para a hora da badalada hoje Temos um novo relógio de dinossauro que eu quero mostrar Oh, adoro quando todos vamos à hora da badalada Eu adoro estar com minha família Gente, vamos nos arrumar para ir Tudo bem, vamos para lá Hora da badalada Eu adoro quando vamos à hora da badalada Vamos lá Margarete nunca esteve na hora da badalada Oh, Margarete nunca esteve na hora da badalada? Margarete, a hora da badalada é incrível É onde todos os relógios tocam ao mesmo tempo Dindom, dindom, dindindom, dindindom E eles rodam e vão para cima e para baixo Parece a hora da badalada na minha sala de estar Bem, o que vocês estão esperando? Vamos levar a Margarete para a primeira vez na hora da badalada Viva! Vamos! Oi, bondinho Nós estamos indo para a fábrica de relógio para a hora da badalada Cinto O irmãozão ensinando a irmãzinha É a primeira vez de Margarete Para a fábrica de relógio para a hora da badalada Vamos juntos passear Passear Vamos juntos passear A sua família gosta de cantar junto? É tão divertido quando a minha família canta junto aqui no bondinho Eu adoro estar com minha família Aqui estamos, na fábrica de relógio Obrigado, bondinho Tchau, bondinho Já está na hora da badalada? Já, já Ainda não Nós temos que esperar um pouco mais Em cima, embaixo Ei, é a Caterina Gatinha e a sua mãe Puxa, parece que elas estão numa festa do chá Olha, elas estão dançando Miau, miau, Daniel Venha, seja a nossa plateia Minha mãe e eu estamos dançando Um, dois, três Um, dois, três Atrás E gira Um, dois, três Um, dois, três Atrás E gira Tadam Agora vocês aplaudem Tudo bem? Ia Ia Incrível Muito bom Obrigada Ficou incrível Vocês são tão gentis, tão gentis Eu adoro quando dançamos juntas, mamãe Eu adoro estar com minha família Eu também, minha gatinha dançarina Ah, sua família se reúne para a festa do chá e dança junto E minha família brinca de fingir e vai pra hora da badalada juntinho Eu adoro estar com minha família Legal É por isso que estão aqui, pra hora da badalada? Aham, mas ainda não está na hora Temos que esperar Ah, bom Eu vou brincar com você até chegar a hora, miau, miau Podemos brincar? Que família! Tá, tudo bem Eu vou ser a mamãe E, Margarete, você pode ser a irmã bebezinha Ah, e eu vou ser o pai Pai, podemos tomar um pouco de chá, por favor? Uma xícara para a mamãe E uma xícara para a irmã bebezinha chamada Margarete Ah, claro que sim Você pode tomar Aqui está Mais chá, por favor Quer mais chá? Você vai precisar de uma xícara maior Olha só E quem sabe se A xícara de chá fosse muito grande Ou se tudo mesmo fosse muito grande Você quer fazer de conta comigo? Vamos fazer de conta Que nós temos uma super festa do chá O chá da tarde é agora Pegue uma guloseima Vem comer e está na hora Um chá gigante de morango Vem provar Segure firme Para da xícara remar O chá da tarde é agora Guloseimas vão dançar Com as colheres e xícaras Da bandeja gigante Você pode brincar Aqui no nosso chá da tarde Isso não foi incrível? Tudo bem, meus pequenos tigres Adivinhem que horas são? Hora da badalada Vamos, Margarete Vai ser a sua primeira hora da badalada Vai ser Fantas Tigre Eu adoro estar com minha família Tchau 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 Tchau, Daniel Tchau Por aqui Olha todos os relógios, Margarete Você viu esse aqui? Margarete parece até um museu redondo E esse aqui parece o castelo real E aqui está o novo relógio de dinossauro Que eu queria mostrar Uau Quando a hora da badalada começa, pai? Quando? A qualquer momento Quer fazer a contagem regressiva? Quero Conte com a gente Cinco Quatro Três Dois Um Hora da badalada Cai, cai Oh, não O que houve com a hora da badalada? Hum Eu não tenho certeza Hum É melhor eu dar uma olhada nos relógios E ver se consigo consertar Papai, precisa consertar a hora da badalada Assim, a Margarete pode vir Talvez você possa mostrar a Margarete Como é a hora da badalada Como você fez em casa Fazendo uma coisa que nossa família adora fazer Fingir É Olha, Margarete Na hora da badalada Todos os relógios tocam assim Tindom 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 Estamos fazendo nossa própria hora da badalada É hora da badalada Viva Pai, você consertou a hora da badalada Pode apostar Tic tac Tic tac Tic tac A hora da badalada É muito especial E assim que é a minha família Eu adoro estar com minha família Então, querida O que acha da hora da badalada? Eu acho que ela gosta Eu gosto de estar na hora da badalada com minha família É incrível Você é incrível Meu fio pudim favorito Eu adoro estar com minha família Tudo em família Tudo em família É especial Veja como é legal Adoro estar com minha família E minha família adora estar comigo Quando zelamos por quem está juntinho Somos uma família Que semeia carinho Eu adoro estar com minha família Tudo em família É especial Fico feliz em saber Que fazendo coisas diferentes juntos Nosso amor só vai crescer Eu adoro estar com minha família O que você gosta de fazer com sua família? Minha família gosta de... Uga Muga